Música Estamos dando início ao programa Diálogos da UNBTV. Eu sou a professora Valesca Zanello, coordenadora do Programa em Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura. E a nossa entrevistada de hoje é a Maria Gama, ela é aluna do Serviço Social da UNB e foi indicada agora como o Prêmio Destaque do PIBIC versão 2019 da Universidade com menção honrosa. E o tema da nossa entrevista será Música Sertanejas e Pedagogia do Amar em Mulheres Brasileiras. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada. Eu queria que você me falasse um pouco como surgiu esse tema de pesquisa e por que é importante falar das Músicas Sertanejas. Eu já tinha bastante interesse por esse tema dos processos de subjetivação das mulheres. E aí eu vi nas Músicas Sertanejas uma oportunidade porque todas as músicas, assim como os filmes e as produções culturais em geral, são tecnologias de gênero na medida em que são tecnologias sociais e políticas que participam dos nossos processos de construção de subjetividade e de identidade. E as Músicas Sertanejas, elas são particularmente interessantes porque elas estão hoje nos rankings, assim, elas estão liderando os rankings de músicas mais tocadas. São muito populares, né? São muito populares, tanto nas rádios quanto nas plataformas de streaming musical, como Spotify, por exemplo. Então, elas estão no topo. É o gênero musical realmente mais escutado no Brasil hoje. Então, eu vi na Música Sertaneja, nesse gênero musical, uma oportunidade para estudar essa questão do dispositivo amoroso. Também pelo fato de que boa parte das, a esmagadora maioria das músicas sertanejas que foram analisadas tem como tema central problemáticas de, problemáticas do amor. Então, paixão, fidelidade, infidelidade. Me fala um pouco da pesquisa, como é que foi, quantas músicas foram levantadas, como é que foi analisada, principalmente as categorias que foram encontradas. Sim. Foi super interessante fazer a pesquisa, né? A gente se divertiu pra caramba e a gente escutou 300 músicas no total, 300 músicas sertanejas. Foram as 100 mais ouvidas de 2016, as 100 mais ouvidas de 2017 e as 100 mais ouvidas de 2018. Então, foram no total 300 músicas. Cantadas por homens e mulheres? Homens e mulheres. Assim, a grande maioria de homens. Mas a gente vem também testemunhando no Brasil, né? O aumento do feminejo, a cena do feminejo. Que é o nome que a gente dá às produções, às composições musicais no gênero sertanejo por mulheres. Tipo quem? Marília Mendonça? A gente tem a Marília Mendonça, por exemplo, que hoje as músicas dela estão sempre no top 3. Então, a Marília Mendonça, assim, ela está liderando não só entre as mulheres do sertanejo, mas no gênero sertanejo em geral. Então, assim, a gente tem testemunhado esse aumento da presença de mulheres no gênero sertanejo. Então, isso traz novas vozes e novas perspectivas e enriquece muito a análise e a pesquisa. Então, a gente analisou um total de 300 músicas. A gente analisou separadamente, depois conjuntamente. E aí, a partir dos temas que eram mais recorrentes, a gente criou algumas categorias. Então, é importante dizer que as duas principais categorias analíticas que a gente usou para o nosso trabalho são tecnologias de gênero e dispositivo amoroso. Acho que é bom você explicar de maneira sucinta e clara para o nosso telespectador o que significa isso. Sim. Tecnologias de gênero é um conceito da Lauretis, uma feminista francesa. E as tecnologias de gênero são basicamente tecnologias sociais e políticas. São discursos, são representações, são produções culturais. São as coisas que a gente ouve numa fila, são as revistas, são as músicas que a gente escuta, os filmes que a gente assiste. E que tem uma pedagogia afetiva. Exatamente. Quando essas tecnologias sociais e políticas que constroem sujeitos concretos em homens e mulheres, que são capazes de construir um homem, construir uma mulher, elas estão operando sobre as nossas afetividades, a gente chama de pedagogias afetivas. E a segunda categoria analítica central do nosso trabalho foi dispositivo amoroso. Então, dizer que as mulheres se subjetivam, constroem a sua subjetividade a partir do dispositivo amoroso, significa dizer que a sua construção de subjetividade, construção identitária, sua relação consigo mesma, com outras mulheres e com o mundo, essa construção é mediada pelo olhar de alguém que as deseje. Que no caso das relações heterossexuais, são essa figura ativa de quem escolhe, de quem deseja, de quem ama, é o homem. Então, e aí, aliado a esse conceito de dispositivo amoroso, está a questão da prateleira do amor, né? Que é esse locus simbólico em que as mulheres precisam se fazer passíveis de serem escolhidas, a partir de diversas exigências, e uma delas é a questão estética, né? Uma das principais é o ideal estético, que é branco, que é magro, que é jovem. Então, essas são as nossas duas categorias principais do nosso trabalho. E aí, a partir da análise dessas 300 músicas, a gente também elencou algumas categorias de significação, a partir do conteúdo que a gente encontrou. E a gente dividiu essas categorias em categorias masculinas e femininas. Então, as categorias masculinas, as categorias dos homens, foram criadas a partir da análise e interpretação das músicas cantadas pelos homens. E as categorias das mulheres, a mesma coisa. E aí, a gente criou nomes bem interessantes para essas categorias. As categorias dos homens são o abandonado, o apaixonado e o narcisista exaltado. Vamos falar de cada uma. Vamos, vamos falar de cada uma. Então, na categoria o apaixonado, né? Para começar, a gente encontrou alguns mecanismos discursivos que reforçam o dispositivo amoroso como um caminho privilegiado de subjetivação de mulheres. No sentido de que essas músicas constroem uma identidade de mulher, uma figura feminina, que é insubstituível, única, inesquecível e especial, diferente de todas as outras. Você tem algum exemplo? Tenho, tenho um exemplo. A música Homem de Família, por exemplo, do Gustavo Lima, foi uma das mais tocadas, não sei de qual ano. O que ele fala nessa música? Desses três anos. Essa música é um homem enaltecendo a mulher com quem ele está hoje e como que ela foi capaz de mudar a vida dele e como que valeu a pena para ele trocar a vida de solteiro, de baladeiro, de pegador, por uma mulher só. Porque essa mulher é inesquecível, insubstituível, única, especial e vale por todas as outras. Ela é melhor que todas as outras mulheres. Ou seja, toca nesse botão de vulnerabilidade que é ser escolhida. Exatamente, essa construção dessa mulher única e insubstituível e a partir, inclusive, da prateleira do amor, ou seja, a comparação dela com outras mulheres, aciona o dispositivo amoroso das mulheres. A gente usa essa expressão na pesquisa. Justamente porque as mulheres são ensinadas, desde muito novas, que o sucesso na vida é o sucesso no amor, de ser escolhida e de ser, inclusive, capaz de manter o relacionamento. E de mudar esse homem, né? Sim. Porque esse homem baladeiro se transformou nesse príncipe encantado que ela é demais, né? Essa música é bem conhecida, então todo mundo deve conhecer. Então tem um trecho que ele fala assim, E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria que o baladeiro virou homem de família, alguma coisa assim. Então, essa qualidade da mulher de ser capaz de mudar o homem, é como se ela conferisse valor à mulher. Então uma boa mulher é aquela que é capaz de mudar o homem com quem ela está. E aí, isso é uma ideia que está muito bem difundida no senso comum, né? Então, essa música está produzindo e reproduzindo essa ideia, que está muito difundida no senso comum e que é muito prejudicial às mulheres, inclusive à sua saúde mental, porque acaba que fica na responsabilidade feminina mudar hábitos dos homens, que muitas vezes são ruins, né? Nesse caso era um homem pegador e baladeiro, mas na vida real tem homens com problemas de dependência com álcool, com drogas, tem homens violentos. Então você incute nas mulheres essa responsabilidade e essa esperança de que eles vão mudar e que a responsabilidade delas provocar essa mudança. A segunda categoria? A segunda categoria é o abandonado. Então, as músicas dessa categoria eram cantadas pelos homens, né? A partir da perspectiva dos homens, sobre término de relacionamento, sobre abandono. Foram homens que foram largados por mulheres. Aí a gente encontrou várias coisas. A primeira delas é uma vilanização das mulheres e uma vitimização de si. Então, mulheres cruéis, frias, sem coração. Então, a representação de mulheres más e homens vítimas que, na verdade, só queriam amar, se entregar para o amor e foram usados e descartados. Que é, na verdade, uma dinâmica de relacionamento que está um pouco invertida, né? Se a gente comparar com o que a gente observa na realidade. A gente encontrou também uma dificuldade masculina de aceitar o não das mulheres. Então, a gente encontrou comportamentos de stalking, né? De perseguição de homens que estão insatisfeitos com o fim do relacionamento. E romantizado, né? Sim. Tem uma música chamada Casa Amarela, que é um homem insatisfeito e indignado com o fim do relacionamento, né? A mulher largou ele e ele fica rondando a casa dela. Fica na rua, rondando. Quando ele descobre que essa mulher estava traindo ele desde antes do fim do relacionamento, né? Ou seja, o homem com quem ela está agora, ela já estava antes do fim. Quando ele descobre essa traição, ele fala, agora acabou. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, não tinha acabado ainda. Quem decide quem acaba sou eu. Agora que eu descobri que você me traía, você não é mais digna para mim. Então, agora acabou. Então, isso reforça uma ideia muito patriarcal e machista de que cabe aos homens o privilégio de dizer quando o relacionamento acaba. E a gente sabe onde que isso vai dar, né? Feminicídio, enfim, várias outras questões. Apareceu o uso de álcool também, não foi? Sim, a questão do abuso do álcool muito naturalizado, muito glamourizado. Vou beber todas e ouvir um modão. Exatamente. Isso é bem repetido, né? Sim, sim, o abuso do álcool apareceu muito nas músicas, principalmente nessa do abandonado. E ela é emblemática, assim, para mostrar um pouquinho como que os homens lidam com a coisa do sofrimento por amor, né? Então, o álcool surge como cura e como fuga também. E o álcool não aparece em geral nas músicas cantadas pelas mulheres na categoria de abandonada. Aparece, se eu não me engano, em uma música, uma ou duas. Nas dos homens, aparece em quase todas. É assim, esmagadora maioria. E é interessante pensar como que esses comportamentos, que a gente entende como violentos, como persecutórios e tal, eles são apresentados de forma romantizada. Então, na verdade, esse homem que rondava a casa dela é um homem romântico. É um apaixonado, né? É um apaixonado que estava buscando reconquistar seu amor. Romantiza a violência. Exatamente, romantiza e naturaliza. Então, essas músicas não são apresentadas como músicas violentas, são apresentadas como músicas românticas, músicas de amor. E a terceira categoria? Eu quero chegar nas mulheres, né? A terceira categoria é o narcisista exaltado. A terceira categoria é masculina. Então, essa categoria mostra um pouquinho como que os homens amam, muitas vezes, né? Então, eles estão... Muitas vezes eles amam enaltecendo o seu lugar na vida da mulher amada. Então, apareceu muito, eu sou o seu salvador, eu sou o melhor pra você e você vai sentir minha falta. Tem uma música mesmo que é emblemática pra essa ideia, que é assim... Acabou nosso relacionamento, eu te desejo tudo de bom. Porque o melhor você já perdeu. O melhor de você era eu. Só isso? Sim. Esse é o refrão da música. Ah, é quase o narcismo delirante, né? Exatamente. E as categorias das mulheres? Então, a primeira categoria das mulheres é a abandonada. Então, fala um pouquinho sobre o término de relacionamento e de abandono, só que na perspectiva feminina, na perspectiva das mulheres. Então, a gente encontrou dois padrões nessas músicas. A primeira revela oco, desespero, vazio, falta de perspectiva de futuro, como aquela música da Simone e Simária, 126 cabides, que a mulher fica contando os cabides depois do fim do relacionamento. Desesperada, nesse sentimento de vazio, de oco, e de falta de futuro, de perspectiva de futuro. É uma ideia de ficar sem chão mesmo. E isso revela a importância, a centralidade que o relacionamento e que o amor tem na vida de uma mulher, na lógica do dispositivo amoroso. Porque na perspectiva do dispositivo amoroso, o fracasso em um relacionamento pra mulher é um fracasso identitário. Então, ela fracassou em ser uma mulher, em ser uma boa mulher. Então, a sua identidade de mulher fica sob questionamento. Não é perda só do parceiro, é quase a perda de si mesma. Exatamente. É uma perda identitária. E a segunda forma de lidar com o fim do relacionamento que a gente encontrou nessa categoria da abandonada foi o que a gente chamou de empoderamento colonizado. Então, são mulheres lidando com o fim do relacionamento, com o abandono, com o pé na bunda, se sentindo desejadas por outros homens. Então, são mulheres que vão pra balada, que colocam uma determinada roupa pra se sentirem desejadas e pra isso compensar o abandono que elas acabaram de sofrer. Então, a gente chamou de empoderamento colonizado porque ela ainda tá se utilizando, né? Ela ainda tá na prateleira do amor. É tentar se colocar num bom lugar da prateleira e não um pego da prateleira. Exatamente, porque ela voltou pra prateleira depois do término do relacionamento, mas ela quer voltar bem. São aquelas músicas, vou beijar, vou me maquiar. Exatamente. Então, ela vai voltar pra prateleira do amor, mas ela quer voltar num bom lugar em que ela seja passível de sua escolhida novamente. Então, novamente, e esse é um lugar desempoderador, né? Essa é a questão da prateleira do amor. É que, embora algumas mulheres estejam em um lugar um pouco melhor da prateleira do amor do que outras, e aí entra a questão de raça, de idade, entre várias outras, as mulheres estão sempre nesse lugar desempoderador de serem escolhidas. E os homens como avaliadores, né? Exatamente. A outra categoria foi a apaixonada, então apareceu várias referências a romantismo, declarações de amor, assim, bem binárias, assim, essa coisa bem tradicional. Tipo o quê? Como aquela música Bengala e crochê, né? A mulher fazendo crochê, o homem com a bengala. Ah, deixei maquiagem na sua casa. Eu quero ver duas cópias da gente no quintal. Eu quero ficar com você pra sempre, até a gente ficar velhinho. Em algumas músicas também apareceu essa ideia de que o casamento é a grande conquista da mulher, é a vitória dela, né? Ela conseguiu aquilo que ela sempre quis. E o homem, aquele que a escolheu, é o presente que ela conseguiu. Ou seja, mesmo com tantas mudanças sociais, as mulheres ocupando lugares, cada vez mais lugares dentro da sociedade, as músicas ainda enaltecem algo extremamente tradicional. Exatamente. Mesmo com todas essas mudanças, a gente vê que a questão das pedagogias afetivas, ainda estão a todo fervor. E a terceira categoria, que na minha opinião é a mais interessante de todas, a gente colocou o nome de A Outra versus A Traída. Então, são músicas que revelam uma dinâmica de amante e mulher oficial. Uma rivalidade. Exatamente. Então, todas essas músicas estão pautadas numa competição, numa rivalidade feminina, na prateleira do amor, né? Pela atenção, pelo homem, pelo status de oficial. Tem essa ideia de que todas as amantes querem tomar o lugar da mulher oficial, que as amantes são invertidas, são mau caráter, são essencialmente profanas, devassas, e que elas estão insatisfeitas com as migalhas dessa posição de amante, e que elas querem tomar o lugar da mulher oficial. E aí tem uma música que é super interessante, que todo mundo já deve ter escutado, da Marília Mendonça, que é a amante não tem lar. Então, ela é bem emblemática dessa questão, né? Porque mostra isso, assim, a amante, ela não tem direito a acessar todos esses elementos simbólicos do casamento e de uma mulher digna, né? O véu, a grinalda, a aliança. Uma amante nunca vai ser fiel, porque ela é essencialmente uma amante. E aí tem também a ideia do homem essencialmente um traidor. Então, a gente compreendeu essa ideia do homem que é um traidor essencialmente, porque a gente compreendeu ela como um elemento compensador da dor da mulher que foi traída. Como assim? Porque se um homem é essencialmente um traidor, então a responsabilidade não foi minha. Então, não fui eu que fracassei. Então, aparece muito, ele também vai te trair, você também vai trair ela, você vai fazer tudo de novo, você é um infiel e sempre vai ser. Isso tira a responsabilidade da mulher. Não foi um fracasso meu, o problema está com ele. Exatamente. E constitui um elemento catalisador de cicatrização dessa dor, né? Porque, como a gente disse, na lógica do dispositivo amoroso, fracassar no relacionamento é fracassar como mulher. Então, se você coloca essa responsabilidade no homem e na amante, ah, mas ele é assim, ele é um traidor e ele vai trair ela também. Então, tem aí essa competição, essa rivalidade que funciona como um elemento compensador. Maria, muito interessante, mas nosso tempo está acabando. Eu queria muito que você deixasse alguma reflexão, algum pensamento para o nosso telespectador a partir da sua pesquisa e das coisas que você encontrou. Então, eu queria dizer que, embora as mulheres tenham conquistado cada vez mais espaço, no espaço público, na vida política e no mercado de trabalho, a gente ainda continua, a gente ainda continua muito colonizada na perspectiva afetiva. Então, todas essas ideias da centralidade do amor na vida da mulher, desse lugar desempoderador de ser escolhida, então, isso tudo ainda está a todo fervor. E as produções culturais, as músicas, os filmes, né? Em especial aqui as músicas sertanejas, que têm essa questão do amor como elemento central dos seus temas, elas estão participando desses processos, estão operando. Então, a gente precisa sempre estar atenta. Eu queria também terminar dizendo que todas as conclusões que a gente teve na pesquisa, tudo aquilo que a gente falou aqui, diz respeito a dinâmicas de relacionamentos heterossexuais, porque foi o que a gente encontrou nessas músicas. A gente não encontrou nenhuma representação de uma dinâmica homoafetiva nas 300 músicas. Então, todas as conclusões, as reflexões que a gente fez, dizem respeito a pessoas comprometidas com essa dinâmica de relação heterossexual. Muito obrigado. Estamos terminando mais um programa Diálogos da UNBTV. Nos vemos numa próxima edição. Diálogos da UNBTV